Música Tem mulher, nós estamos abusando demais, cara Moraes, sai dessa porra aí, Moraes Olha lá Volta Ô, blanca, puta Pô, derrubada E aí? Música Eu não entendo por que que eles fazem isso com você Conseguido Conseguiu? Se eu voltar, será que ele sobe de volta? Sobe Já avisei que vai dar merda isso Olha que filha da puta de carro nojinho Olha, olha essa desgraça como que vai, olha Música Espera aí, filha Pô, mas essa porra não sobe, caralho Música É só o ladrão chegar que olha a bagunça, cara Aham, sim Tá, tá, todo mundo quietinho aqui até o... Música Ah, não, Batman Porra, meu Ah, não me mata Sem querer, uai Sem querer sua bunda, cara Enfiar a cobre e a ma... Ah, não, 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 não É o meu É o meu Graças a Deus Amém Graças a... Aleluia Graças a... O tipo solteiro me salvou Milagre Nossa, o tipo solteiro me salvou, eu juro, cara Nossa, cara Olha o cabeçalho fazendo uma história Ele não vê a hora de ficar lá na frente Pra ele fazer, tio Tá morta, o tipo solteiro vai acabar de novo, sabe qual Pera aí Ô, Edu, última volta Fica quietinho, não vamos bater não, hein Ah, não Ah, bateu O que foi, Edu? Ô, FBI Que isso, Edu? Eu dei cesta, cara Ele vai parar aqui, essa porra Nossa, pegou ele legal, tio Ô, Edu Ô, Edu Sem bater agora, hein, Edu Ah, olha Não tem cabimento um trem desse, não, senhor Eu não suporto mais o que estão fazendo comigo Eu não estou suportando mais Não, ele roda, ele quer bater no meu carro Ô, vou falar um negócio, FBI Nem mais uma, tá? Nenhuma mais Aí, ó, fica aí, trouxa Tá, não, eu estou te esperando Mano, pra devolver a sua posição Nossa, que isso, Velocínio Acabimento, simão Acabimento, simão Ai, ai, Edu Oi, Edu, sério Quase que eu engasso com o Aminguim, cara Eu quero que você se foda Eu quero que você se foda Olha aqui Não, não bate, não Vem o site, arrombado Não, vai cagar Vamos pegar os caras lá Não, é Ah, não, macho Olha, nossa, meu carro não para andando, mano Ai, você tem essa corrente até uma porra Esse merda desse carro Ah, 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 ah Ô gente, eu vou manter a ética, a breque, hein. O cara foi lá dentro da casa. Acabou o freaaaii, cara! Eu freiei, você é louco? Meu, o cara foi parar no segundo andar da construção, cara. Fazendo parkour? Se vai pegar o checkpoint lá, os caras pegam a gente. Então, você não sabe o que faz, cara. Puta que pariu, cabeça! Ah, cabeça, vai te foder, meu! Pior que foi na mesma curva, as duas vezes eu rodei lá, mas não foi na maldade, meu! Não! Aham! Sei! Ninguém bate aí na frente, não, cara, pra alcançar! Bey, olha aí no seu canto, um figure esquerdo! Edu, viado! Só ganhou porque essa porra desse cabeção... É muito ruim! Não, 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 não! É muito ruim! É muito ruim! Aí, você vai! Legenda Adriana Zanotto